Bom, acabou de passar a lembrança da Eriko Kodjojo. E agora a gente volta para o tempo presente. Eriko Kodjojo, ele é um cara legal. Por que não contou pra ele? Não era um bom momento. Prontinho. E isso aqui? Deu alguma coisa? Ah, deu sim, é. Abby? Ah, não. Outra garota, Nora. Mandaram a unidade dela pra um hospital. Pra coletar suprimentos e tal. Esse hospital? É. Pera, você vai agora? Claro, é uma pista. Tá, mas pelo menos espero o Jesse descansar. Até lá ela pode ter sumido. A gente sabe onde ela tá. Talvez o Tommy também saiba. Ah é, você não assistiu. Você não tava com a gente, você tava lá no quarto, é verdade. Então, não era o Tommy que tava matando todo mundo. Que foi? Era o Jesse. Pelo menos eu acho que é o Jesse. Que bom. Você me ajuda com a porta, por favor? Tá. É. Tá bastante tenso. Mas porque você não viu a quantidade de munição que eu tenho. Beleza. Pouquíssima munição. Se eu seguir a rota 5, devo dar direto no hospital. Então. Bora lá. Como é que eu tô de munição? Tá. Aqui eu tenho. Aqui eu tenho... 8. 0 de... Vou deixar o arco mais perto. Eu tenho 7. Eu tive que enfrentar um monte de gente. É... Tá. Eu já tô com o silenciador aqui. Não, não tô. Segue a rota 5. Eu só tenho coisa. Não dá pra fazer nada. Tá. Preciso de... De itens. Tá. Eu sei que é pra lá. Rota 5. Tá pra cá. Dá uma olhada aqui. Acho que é a primeira vez que eu venho pra cá. Sem tá sendo perseguido por ninguém. Sem tá sendo perseguido por ninguém. Então deixa eu dar uma explorada aqui fora. Ao redor do... Do teatro. Só pra ter uma noção. Do que eu tenho aqui. Vai aqui. Eu acho alguma coisa. Uma caixa cheia de munição. Pra todas as armas, né. Só que não, né. Então. Dessa vez eu coloquei o óculos. Pra jogar. E se melhor a pontaria. Agora eu não vou ter mais desculpa pra dar, né. Vou ter que acertar, né. Aquilo é um revólver? Achei que era um revólver aquele. E aí teria munição, mas não tem não. Não, 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 não. Achei que era um revólver. Revólver. Não tem revólver. Tem munição. Vamos seguir o caminho então pra lá. Tem um paredão lá, uma... Uma cerca enorme lá na frente. Vocês estão ouvindo... O grilo? Da hora, né. Ah, tinha, mas não era tão envolvente assim o som. Gostei bastante. Não tem nada aqui dentro. Eita, bugou. Caiu. Tô indo. Bora lá. Deixa eu explorar. Eu gosto de explorar. Não tem nada na guarita. Parece que nem tem gente que você gosta de explorar. É, né. Pesado, hein. Sabe o que que eu acho que deveria ser? Acho que... Acho que quando que você... Acho que deveria... Aparecer só a dica... Quando que você pegasse todos os desoprimados no lugar. Ah, acho que eu tenho que subir por aqui, hein. Então, pera lá. Deixa eu dar uma olhada aqui embaixo primeiro. Eu tenho que passar. Sim. Eu já sei onde a gente tem que passar. Só deixa eu dar uma... Olhada. Ver se não tem mais nada, né. Parece que não mesmo. Então... Vai lá, né. Aqui... E aí? Pra que lado eu tenho que ir? Então... Eu não sei se eu tenho que ir lá pra baixo. Através do estacionamento. Ou... Pra cá. Pra cá tem um caminho. Ah, mas não vai pra lado nenhum. Só tem... Aqui mesmo. Tá, beleza. Achei. Então... Vou fazer um desse aqui, então. Tá. Tá descolando. Aqui a barba tá grande. Aí o... A fita não segura bem o... Microfone no rosto. Não. Tá. Nossa. Eu preciso de um kit urgente. Eu não tenho coisa pra fazer kit. Kit médico. Eu tô super saqueado aqui. Não tem mais nada. Normalmente embaixo aqui... Normalmente... Tem... Munição. Não tem... Vacila, hein. Só garrafa. Nada de álcool. Ou... Isso aqui será que eu vou passar pro lado de lá, então, né? Ah, acho que é por ali que eu vou seguir, então. Entendi. Uma fita? Lá atrás onde? Onde? Mas apareceu a fita? Pra eu pegar? Onde? Uma fita aqui. Uma fita. Uma fita. Hum... Não tem. Acho que era reflexo, filho. Da água, alguma coisa aqui. Porque não tem nada aqui não. Foi a saia que eu estava vendo Ah, entendi Garrafa Aqui dá para abrir Não tem nada aqui dentro Está cheio Explosivo, estou cheio Uma carta Randy Stiles Não, um senhorzinho Viajante Então tá Cara neutro Então depois se quiser ler Aí se quiser ler Aí vocês dão pause no vídeo E aí vocês podem ler Doze Quantos lobos deve ter naquele hospital Olha Sei dizer não, mas Você está em uma situação periclitante Um guardanapo Não posso fazer kit? Ainda não Falta um guardanapo ainda para fazer Oi E aí Garrafa Pecinhas Caramba, enquanto o guardanapo eu já deixei para trás Parece que não tinha Estava tudo cheio E agora Ah não Vou fazer flecha Flecha acho que é mais importante Do que equipar A faca Assim pelo menos eu tenho Como armar alguma coisa aqui Ok Progresso Aham Progresso Beleza Vai ser uma visualização a mais No meu canal É palhaço Ah Nem estou fazendo o vídeo Para ter visualização Estou fazendo o vídeo Para contar a história Para o tio Guga O tio Guga pediu para eu fazer o jogo Para ele acompanhar Então O tio Guga vai assistir Estou fazendo os vídeos Para ter visualização Opa Doze Gosto Aqui dentro não tem nada Não Não Deixa eu Botar No pente É Onde fica o cartucho Das armas De repente Está lá dentro Não tem nada Aqui atrás Ah Ah Calma Poder Por que que você não guardou Para fora uma bárbara De punir Igual os Berenci E aí Ah Tem gente aqui dentro Talvez O que você está Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. E pelo jeito eles se ferraram lá dentro, né? Porque tiveram que dar de cara. O jogo acabou de me dar duas munição de 12 e eu já tive que gastar. Brincadeira, viu? Tá bom. Vamos entrar lá. Cuidado porque eu cortei e eu saí. Eu acho que não. Acho que o jeito que eles saírem correndo. Ai, graças a Deus. Pronto. E agora aquela... Padrão. Procurar... Coisa pra recuperar a vida. Por aqui por cima. E se não... Aí eu recupero depois. Acho que por hora eu aguento com essa vida aqui. Opa, bastante álcool aqui em cima, hein? Gostei. Agora preciso de bastante guardanapo. Aqui parece ser um restaurante, né? Um boteco. Não parece ter ninguém ali. Só que não parece ter ninguém. Não significa nada nesse jogo. De repente, do nada... Parece. Ah, munição. Boa. Beleza. Fechado pra cá. Não adiantou não. Não, vai que eu preciso sair correndo. Entrar aqui valeu a pena, hein? Enfrentar eles. Gastei o dinheiro da 12, mas... A quantidade de item que veio aqui valeu a pena. Gastei o dinheiro da 12, mas... A quantidade de item que veio aqui valeu a pena. É. Eu acho que valeu a pena pela quantidade de item que eu peguei aqui de recurso pra montar as coisas. Ó, posso fazer mais um kit. E outro eu vou fazer. Assim eu fico com dois kits e continuo com dois molotov. Tá certo. Vamos ver se rolou. Tá. Aqui não dá pra entrar em nada, não. Aqui entra. Para de fazer barulho, Miguel. Para de fazer barulho, Miguel. Sinta o amor dela. Que porra. Tinha que quebrar e dar alguma coisa, né? Caraca, será que eu tenho que seguir por aqui? Se eu tiver que seguir por aqui, tem mais coisa pra eu investigar lá fora, né? Tá. Deixa eu ir lá pra fora. Dar uma olhada, ver se tem algum outro prédio, alguma coisa que eu possa investigar. E aí eu volto pra cá. Que parece que eu tenho que ir pra lá. Não tem o mapa. E tem bastante coisa pra cá, então... Vamos continuar seguindo pra cá. E aí se de repente eu me vi forçado a seguir um caminho, eu volto pra tentar pegar aquele... É, aqui tá me deixando pegar bastante recurso. É, aqui tá me deixando pegar bastante recurso. Tá me deixando pegar bastante recurso. Pelo menos... Eu consigo... Recuperar a vida. E essas paradas todas aí. Mas eu tô achando... E isso tá foda de entender. Mais explosivo. Mais álcool. Nesse ponto o jogo é bastante inteligente. Ele coloca os recursos suficientes pra você cumprir uma área. Aí você avança, avança, avança... E depois que você termina o avanço... Vamos ver o que eles tinham aqui. É, vamos ver o que tem aqui. Você avança... Aí você acaba consumindo todos os recursos que você conseguiu pegar numa área. Depois, logo na sequência, você consegue pegar mais um tanto. Pra... Pra... Pra te abastecer... Pra uma outra área. Tem que ser bem legal. Como é que tá minha faca? Bom... Minha faca parece estar lá embaixo. Deixa eu dar uma reforçada nela. Parece que recupera... Olha lá. Recupera toda a... A durabilidade da faca. Isso é importante. Porque a faca é mó boa, né? Ai, cacete... Ai, cacete... Ai, cacete... Então, né? Então... Eu sigo por aqui. Ou eu volto lá naquele outro prédio lá que tinha... Coisas, hein? Que que pode ser só uma área extra pra coletar recursos. É... Ter inimigo pra enfrentar e tal. Mas também pode ser que seja o avanço do jogo. Ah... Trancado. Uh-huh... Uh-huh... Tá... Uh... Putz... Olha agora... A base da... A TV. Achei que era uma... Uma 12 ali pra... Pegar munição. Um cofre que foi. Aniversário de casamento. Já faz 30 anos, né? Ah... Tá. Tá. Então eu tenho que encontrar um cofre e o aniversário de casamento faz 30 anos. Então... Outubro de 2013, será que é 10, 20, 13? Ou será que eu tenho que colocar... Não, é menos 30, né? Menos 30, então 2003. A cartinha... Star sign. Tem os elementos. Herói neutro. Que data que está mesmo aqui eu marquei. Então, 08, 10, 83. Então, 08, 10, 83. Outubro. 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 Tá... Vamos dar uma olhada no outro lado. Aqui é trancado. Tá cansada mesmo. Tem esse quarto aqui. Achei que abriu por fora também. Ó, somzão. Aí ele vai só enchendo os borsos com as coisas. Então, vamos ver a parte aberta primeiro. Depois a gente vai na parte fechada. Ah, já tem... Tá, tá, tá. Que bom, né? Reclama não. Porque senão começa a ficar... Faltando a coisa pra você aí depois. Vou carregar uma garrafa. Que garrafa é sempre bom carregar, né? Livro a gente de cada uma. Não tem nada nesse banheiro. Sacanagem. Não mesmo, né? Não. Abri isso aqui. Tá, então tem alguma entrada. Vai. Tancado por ali. Não tem no alto. Não tem nada aberto aqui em cima. Não tem passagem por ali nem por aqui. Ué. Pra onde vai naquela porta fechada? Tá. Ou esse aqui que eu faço com o arco e flecha. Tô com 188. Peguei ela! Peguei ela! Peguei ela! A gente não vai voltar, entendeu? Caraca! Merda. A gente não vai voltar. Espera... Sei lá. Tira-o da puta. Covaque! Para! Ah, era eles que estavam trancados lá dentro. Ah, então tá. Pois é. Caralho! Ah! Achou que eu fosse uma loba? O que é isso? Ah! Interessante. Melhoria de explosivos. Melhoria de explosivos. Melhoria de explosivos. Fabrica flechas explosivas. Oh! Fabricar flechas explosivas. Vamos lá. Gostei. Armadilha explosiva. Deixa eu ver aqui. Alcance do modo de escuta. Aí prender o fôlego. Depois fabricar mais flechas. Então é isso aqui que eu vou seguir. E aí, então... Tá. Vai ser isso aqui. Ahn... Fabricar flechas explosivas. Aí então, ué. Flecha explosiva. Gostei. Ahn... Hã... Enfrentei uma galera aqui, mas valeu a pena. Pílulas. Mais pílulas. Poxa, gostei. Ah, gostei. Me habilitou mais coisa pra fazer aqui? Ah, fabricação rápida. Aqui habilitou. Vou habilitar isso aqui, que é pra poder prender o fôlego. Pressione L3 enquanto mira pra prender o fôlego, firmando a mira. Olha, mais uma... Mais uma... Habilidade pra ela. Tô mirando. Ah, que legal. E aí, as coisas que eu peguei... É, também acho, velho. Porque... Esse povo tava aqui guardado, a gente não tava ouvindo nada. Né, pegou a gente de surpresa. Apesar de que valeu a pena, né? Toda essa... Essa coiseira toda aqui, né? Tá, vou mexer com o arco que eu já tava mexendo. Olha lá que legal. A grossidade tá puxada. Vai trocar o... Vai trocar o... Olha lá, vai trocar a corda. Ah, bom que é fácil trocar a corda desse jeito assim mesmo. O negócio é mó duro. Trocar a empunhadura. Queria que não vai dar pra deixar full o arco ainda. Vai faltar ferramenta. Aí, vai faltar ferramenta ainda. Faltou quanto com essa aqui? Ah, faltou duas. Ah, que vacilo. Ah, que vacilo. Faltou duas... Duas coisinhas só. Ah, que saco. Poxa. Tá. Então, isso aqui não era pra avançar. Então, eu vou voltar lá naquele pedaço. Que eu acho que deve ser lá, então. Isso, ó. Não. Se eu pegar As duas coisinhas Eu volto pra cá. Ah, volto. Volto pra que eu peguei duas. Não vou fazer... Não vou melhorar a minha... Minha flecha. Bom. Tá. Então, eu quero que eu tenha que seguir por aqui. Eu vou lá no... Ah, eu vou lá na outra parte. E vou tentar. Tá. Flecha explosiva. Como será que é isso? Ah, não. 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 Tem coisa lá pra cima também, ó. Eu acho. Ah, não. Com a mão só, não é? Garrafa, né? Tá. Por que você tá bugado assim, segurando com a mão pra baixo aí? Ah, agora desbugou. Tá bugado, ó. A mão dela. Ah, tá cheio. Hum. Tá. Agarrão. E tem uma... Passagem. Ah, peraí. Ah! Ah. Ah. Ah! Ah. Ah! Eu consigo dar um tigum ali assim? Aqui pra lá, sim. Oh, e não é que dá? Tá, o que temos? Ah, tinha que ter vindo aqui primeiro. Aqui tinha pecinhas. Tá, como é caminho, dá pra passar lá de boa. Outra cartinha. Shift. Flash. Heroína neutra. Tá, eu vou subir até a outra parte lá da... Que tá... Que está a mesa. E vou... E já vou finalizar o vídeo. Já tá dando o horário do vídeo. E então eu... Já posso ir finalizando e depois já volto com outro vídeo depois na sequência. Pô, que saco, hein? Desperdição, mas não vou deixar parado. Precisa. Eita. Que brilho. E lá vamos nós. E vamos nós. Então deixa eu finalizar então aqui pra poder dar tempo de cortar o vídeo. Beleza? Falou, valeu, até mais. Tchau. Tchau.